Agora vou gravar. Posição de? Simples. E aí, eu vou fazer o que? Fletir na perna direita. Olha isso aqui. Coisa olhada. Saroa ferida, professora? Tá com as caras? Hã? As caras? O que você falou? O que? O paciente não. O paciente tem uma lesão por pressão. Ele tem uma NPP. O escar é um tipo de tecido. Tem aquele tecido duro que cobra a ferida. A ferida não chama escar. A casquinha. A casquinha. Bom, gente, então o paciente vai estar... E aí, o que eu vou fazer? Tô de luva. Cadê a luva, professora? Tem porra. Quer que eu te dou a luva, professora? Precisa ser. Precisa ser. Procedimento sério? Luva sério? É esse brilhinho. Não, não. O que eu vou te ver cai aqui e sai lá. Dá mais um. É, tá mais um. E aí? Não, não. Não, não. Ó. O que a gente vai fazer, gente? Passei estilocaína, né? Nós vamos introduzir. Mais ou menos 10 centímetros, tá? Ó, aqui tá a pontinha. E aqui nem tem o negócio fechado. Gente, isso aqui é tão ruim. É tão ruim. Não, não. 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 Olha, vou visualizar o ânus do paciente. Tem que analisar ali, gente. Ver se não tem uma morroia, alguma coisa assim. Uma que estuda. E vou aviso pra ele, né? Tá com estilocaína e vou introduzir. Tem que mandar um paciente. Tem que ficar uma dor de paciente, ficar relaxado. Não, não. Pode. Só dá hora de passar aqui no cinto. Não, não relaxadinho. Solta o bumbum. Fala assim, não vai soltar um, né? Solta o bumbum. Solta o bumbum. Aí passou. Tá. O que a gente vai fazer, ó? Relaxa o insfíquiter. Relaxa. Ah, você sabe que é insfíquiter. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai conectar isso aqui, ó. No frasco... De soro. De soro. Que na realidade não é um frasco de soro. É azul. Deixa a cor aqui também, ó. Existe frasco de soro azul? Não. Não, então pra fazer lavar, só pode ser o frasco azul. Tá certo? O que que nós vamos fazer? Emendar. Aí colocamos aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse soro e vou... Exprimir. Vou segurando. Vou segurando. Peço pro paciente segurar. Aonde que eu vou, tá? Do lado. Com lençol ali na frente. A gente conversa com lençol ali pra mim. Aí perguntei o que faz. Não, não. Tem seis. Ah, aí. Exato. Aí você pede pro paciente segurar o máximo que ele puder. Se for 500 ml, você faz um frasco. Se for mil ml, dois frasco. Mil e quinhentos, três frasco. Dois mil, quatro frasco. Agora, se é só um flit, né, Emma? Né? A gente vê lá quantos ml que é, né? Os flit, acho que é 500 ml. Você vê. Retira a sonda. Aí se você quiser tirar a luva, você já faz o quê? Coloca a sonda dentro da luva, tá? Posiciona o paciente. O senhor segura, viu? Se o senhor quiser, o máximo que o senhor puder, se o senhor quiser, sem dar desconforto na barriga. Respira não. Mas, quando o senhor fizer, viu? O senhor pode chamar. Aí daqui um pouco, a gente vem e vê se fez o efeito. Aí ele já tá com fralda, né? Não. Fralda. Fralda também. É. Fralda. Mas isso aí, ele não tava fazendo jeito nenhum. Ele tava com instrução. Ele tava com instrução, né? Ou ele tá só fazendo um preparo e uma cirurgia. Ou aquele... Tá? Falou nos cozinheiros. É, mas hoje não tem mais fazer, não. Porque faz isso preparo. Ah, né? O pessoal vai trabalhar. Fala, eu conheço isso. Eu conheço o exame de um enema de opaco. Meu pai fez esse exame. E aí, o pai se deu esse enema. Não, ele não é no caso. É... Meu pai, eu fui com ele, mas eu me deu. É, porque eles injetam um líquido branco, né? Porque é radiopaco, uma opaca, um exame, um exame, um exame, um exame. Ah, então é um contraste também. É, porque ele... Não, você pode usar contraste na sonda. Entendeu? Vim aqui, ó. Pessoa, der conta de ir ao banheiro. O que que a gente faz? Pede pra ele segurar e pede pra ele ir no banheiro. Se for no banheiro, não dá descarta e chama a gente. Porque a gente precisa saber se foi, né? Se o efeito foi satisfatório, pouco satisfatório, muito satisfatório. E qual que é a característica. A cor? Eu já não fiz. Tá? Certo? Eu já estou morrendo aqui, certo? E eu já fiz. Não pode ser. Gente, e agora? Quantas horas? Oito e dez. Oito e dez. Ai, Jesus. Oito e dez. Fazer chamada, não? Fazer chamada. Aí depois... Oito e dez.